Fala galera, beleza? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de rede CAN aqui no canal. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aqui a nossa parte teórica, né? Vamos falar um pouquinho sobre a comparação do protocolo CAN e da rede CAN com o modelo de referência OSI. Tinha comentado nas aulas passadas que a gente ia fazer isso, né? E também vamos conhecer os dois tipos de CAN que existem. Os dois tipos não, né? Porque existem vários tipos, mas as duas versões do CAN. Vamos colocar assim. O CAN não é apenas uma coisa, tá? Tem várias variantes, porém, quando a gente fala de CAN standard, a gente vai ter dividido em duas versões pelo menos que são usadas no dia de hoje. E a gente vai conhecê-las aqui nessa aula, tá bom? Então se você está curtindo a série, se você está curtindo esse estudo de redes aí industriais, né? Agora a gente falando do protocolo CAN, esse formato de trabalho aqui, já peço para você, deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e me ajude aí compartilhando esse vídeo com a galera aí da manutenção, galera de automação e elétrica que você conhece, que tem interesse em aprender mais sobre o protocolo CAN, tá bom? A gente está aí lembrando que a gente está estudando aqui o CAN voltado para aplicações industriais. Então após a vinheta, eu volto com a gente, com a aula para a gente poder conhecer um pouquinho mais do protocolo CAN BUS. Bem pessoal, vamos lá, dando continuidade ao nosso treinamento. Ainda falando sobre o nosso protocolo CAN, vamos falar agora da arquitetura e das variantes do protocolo. O protocolo CAN, ele é estruturado aqui basicamente, se a gente for comparar com o modelo de referência ISO OSI, ele está baseado aqui nas camadas 1 e 2 do modelo OSI, conforme eu tinha falado. Quando a gente olha aqui nessa foto à direita, que eu separei aqui, nós temos aqui, mais à direita aqui, o modelo OSI, onde nós temos aqui da camada 1 até a camada 7, né? Então, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. É o modelo padrão aí para comparar qualquer tipo de rede de comunicação. E aqui à direita, quer dizer, aqui à esquerda, né? Perdão. Nós temos aqui o protocolo CAN aplicado a ele. Então a gente destacou aqui que o protocolo CAN, ele está pegando aqui, esses dois aqui são a camada 2, que é o enlace, e esse aqui que é a camada física, tá? E aqui está o direcionamento. Vamos começar aqui de cima para baixo, né? Então, na camada de enlace de dados. Aqui o CAN, que trabalha nela, né? Ele divide ela em duas partes. Nós temos aqui a primeira parte, que é o LLC, né? Que é o controle de link lógico. E nós temos aqui o MAC, que é o controle de acesso, tá bom? Então, basicamente, o que são essas duas subdivisões, né? Esse LLC, ele é responsável pelo quê? Pelo controle de aceitação de mensagens que vão ser recebidas, tá? E também por notificações de quê? De sobrecarga de cada nó que estiver conectado aí à rede CAN. E qual é a função aí do controle de acesso ao meio, né? Do nosso MAC. Esse nosso MAC aqui na nossa rede CAN, ele é considerado como fosse o kernel, tá? Ou seja, o núcleo do nosso sistema computacional, que é responsável aqui na rede CAN por manter e oferecer o quê? As nossas condições básicas para que a gente possa operar o nosso sistema. Então, isso tudo é do de quem? Do nosso módulo CAN. Então, a sua função principal aí é o controle de acesso ao meio físico, tá? Como já diz o nome, né? Controle de acesso ao meio. E também, né? Outra função que ele tem é a detecção e sinalização de erros, tá? De reconhecimento o quê? Das mensagens que vão ser recebidas e também do desencapsulamento das mensagens. Então, essas são as duas camadas, as duas partes da camada de enlace que a nossa rede CAN trabalha. E nós temos ainda, né? Logo abaixo, a nossa camada física. Então, a nossa camada física tem algumas funções muito importantes aqui também. Então, se vocês repararem aqui, já tem resumidas as funções, né? Mas ele é responsável pela sincronização, bit time e representação de bit. É o que eu tô falando aqui, ó. A camada física, ela define o nível do sinal de transmissão e a representação dos bits que são recebidos através do nosso barramento CAN. E também é responsável pelo quê? Pelo ajuste de tempo, que a gente chama aqui de tempo de bit, né? Que a gente chama aqui de bit time. E também da sincronização em que os nós participantes da rede vão estar se sincronizando, né? O clock deles, tá? E também vai estar lá agindo diretamente com o nosso processo de arbitragem, né? O nosso bitwise, tá? A nossa camada física aqui é de suma importância aqui para o nosso protocolo CAN. Então, você vê, né? Que camada de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, ele não define nada, tá? O CAN é só nessa parte de baixo aqui. Aí, o que vai vir aqui acima vai ser, né? Que a gente vai estudar mais pra frente, é o protocolo aí da rede de nível superior que vai trabalhar em cima do CAN. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho também agora da camada... A primeira coisa que a gente tem que saber, né? É que existem duas versões do protocolo CAN. O CAN não é uma coisa só. Você pode encontrar por aí o CAN na versão 1 e o CAN na versão 2. E a versão 2, que é essa CAN 2.0, ela ainda se divide em duas partes. Ela se divide na CAN 2.0A e na CAN 2.0B. E aí, tu perguntou, André, qual é a diferença das versões do CAN? O que elas têm de diferente? Basicamente, vamos ser bem sucintos aqui, tá? O que importa pra gente. A versão 1.0 e a versão 2.0A, elas duas possuem um identificador de 11 bits de comprimento, tá? Então, isso aqui é a principal característica delas. O identificador, lembrando, né? A gente vai ver mais sobre ele, mas o identificador é o que vai determinar se a minha mensagem vai ter prioridade ou não no barramento. E o que é a minha mensagem, né? Uma identificação da mensagem também. Então, como a gente tem aqui com a versão da CAN 1.0 ou 2.0A, nós temos o identificador de 11 bits de comprimento, tá? Então, seria isso aqui, ó. O tamanho dele vai ser de 2 elevado a 11, tá? Então, é o número de possibilidades que a gente tem. Agora, se eu estiver trabalhando com a versão 2.0B, eu tenho um identificador de 29 bits. Então, eu já tenho aqui bem mais capacidade, né? Então, é 2 elevado a 29. Perfeito? Então, a gente tem a principal diferença delas é isso, tá? E aí, tu fala, elas são compatíveis? Sim, existe como você trabalhar com um barramento de rede CAN que tenha todas essas versões aqui trabalhando juntas. Porém, como a versão 2.0B, ela é uma versão estendida, né? Ela possui uma extensão aqui no identificador, né? Pra ela ter esses 29 bits. Pra que a gente possa ter compatibilidade entre as versões do CAN, Essa versão aqui, 2.0B, ela pode trabalhar de duas formas. A gente fala que ela pode ser passiva ou ela pode ser ativa. Então, o que seria isso? Quando você trabalha com a versão 2.0B de forma passiva, isso quer dizer que ela vai ignorar todas as tramas estendidas. Ou seja, todo identificador estendido que torna ele ter esse somatório de 29 bits, ele vai ser ignorado. Ele vai apenas ler os 11 bits normais que você teria nas versões anteriores. Então, aquilo que vem a mais, o que seria os 18 bits a mais, ele vai ignorar. Isso se você estiver trabalhando de forma passiva. Agora, se você trabalhar de forma ativa, a tua rede agora, a tua versão do CAN, ela vai permitir tanto o envio quanto a recepção de qualquer mensagem estendida. Ou seja, mensagens com identificadores de até 29 bits. Porém, algumas regras têm que ser respeitadas para ela poder trabalhar tanto de forma ativa e passiva. Quais são essas regras? A primeira é que controladores CAN 2.0B ativos, eles vão poder enviar e receber tanto frames com formato padrão, como com formato estendido. Então, se eu trabalho aqui com a versão B, eu posso tanto enviar quanto receber tanto um frame comum de 11 bits de identificador, quanto um frame com 29 bits. Agora, se o controlador que estiver trabalhando na versão 2.0B de forma passiva, ele vai poder apenas enviar e receber tramas padrão, ignorando a estendida. Ou seja, ele não vai poder mais enviar tramas de 29 bits, e sim só de 11 bits. E se você tiver um controlador com a versão 1.0, toda vez que ele receber uma trama no formato estendido, ou seja, uma trama no formato de 29 bits, ele vai gerar um erro. Então, são algumas características que a gente tem que saber. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês agora, vamos analisar os frames que a gente tem aqui no CAN. Então, a gente vai pegar, já que a gente entrou nesse mérito aqui das versões da CAN, dos telegramas padrão e os telegramas estendidos, vamos analisar aqui os frames do CAN. O frame standard e o frame standard. Beleza? Então, vejo vocês aí na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.